Como é que está aí a pescaria? Estou terminando as guiavas, mas pela manhã saiu branca, saiu pelo menos umas 45 gramas, uma de 1 kg. Vamos ver as brancas. 1,450 kg. Olha só. Espera aí, deixa eu ver. Tem uma aqui de 1,455 kg. Essa aqui foi a menor. Olha só. Tamanha o bicho. Essa aqui, agora nós vamos fazer frito. Vamos ver a maior. Tem a maior aí. Tem a maior? A maior está aqui, lomba grande. Olha só, olha só o tamanho do bicho. Que loucura, cara. Ela é viva ainda, olha. Olha o bicho grande. E estão tomando o que? Estamos tomando Budweiser. Budweiser? Que? Puta que pariu. É, mas por que ela vem? E aí Jaime, como é que está a pescaria aí? Olha lá. Olha o Jaime, buscando o peixão. Olha o peixão. Olha o peixão. Não, não caiu. Ah.